Música Que deserto é esse Onde eu vim parar Não há um oásis Nenhuma sombra Pra nos amparar Essa terra quente Esse sol ardente Está queimando a gente Nosso sofrimento Só tem que aumentar Acabou a água E o alimento Quanto sofrimento Meu Deus não aguento Não vou suportar Beijo na minha frente Avoei alimento Mas sei que é bobagem Isso é só miragem É coisa da mente Que nos sofrimento Só engana a gente Deixei a criança Numa mini sombra Fui para distante Pra não me ver morrer Fechei os meus olhos Comecei a clamar Comecei a clamar O anjo do Senhor Vem me socorrer O anjo falou O que tu tem agar Ele ouviu o teu clamor E onde ele está Levanta daí Descança teu coração Vem a criança Com casa perda a mãe O filho de Abraão Deus quer fazer frågor Um grande nação E amanhã Deus vai prosperar A tua semente Deus vai prosperar